Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro e concurseira. Eu sou o professor Júlio Reiser, o seu mentor online diretamente do Focus Concursos, para trazer uma grande novidade, que é o curso preparatório que você precisa se quiser ser aprovado no concurso do Banco do Brasil. O edital foi publicado, milhares de vagas para todas as regiões do país e a oportunidade que você precisa para garantir um bom resultado está aqui. O BB Foco Total, BB por causa de Banco do Brasil, BB Foco Total. Sim, este é o curso que você vai usar para estudar e conseguir a sua aprovação. O que tem no BB Foco Total de diferente dos outros? Muitas coisas, muitas diferenças e eu quero mostrar para você. É um curso, mas ele contém diversos cursos e também alguns bônus VIP que farão toda a diferença na sua preparação. Os cursos dentro do BB Foco Total são curso de teoria, onde você vai ser preparado pela equipe mais qualificada do Brasil, nas disciplinas que foram cobradas, trazidas no edital, e que farão aí todo sentido quando você começar a perceber os assuntos, ou a extensão dos assuntos e como que esses assuntos estão em conformidade com aquilo que a Banca Sesgran Rio vai cobrar na sua prova. Então as disciplinas e os professores com videoaulas e material em PDF. Você vai assistir a videoaula e também tem acesso ao material em PDF, que é um material dialógico, ou seja, o material em PDF, ele segue a mesma ordem dos assuntos da videoaula que o professor está trabalhando. Além disso, também você vai ter acesso à mentoria discursiva, que vai acontecer ao vivo, preparando você para a redação deste concurso do Banco do Brasil. E o interessante é que a mentoria, além de orientar você nos seus estudos, e isso eu, o professor Júlio Reis, o seu mentor online, vou fazer, vou te mostrar, e vou orientar você para estudar do jeito certo, você também vai ter o acompanhamento aí do professor de língua portuguesa, trabalhando aí as formas e ensinando você como a redação deve ser bem elaborada para que a sua aprovação aconteça. Também a revisão intensiva. Une o curso preparatório a oferecer uma revisão intensiva. Serão três semanas de revisão, onde os professores vão trazer os conteúdos ao longo das semanas, durante os dias da semana, vão falar sobre os assuntos numa abordagem de revisão, vão deixar uma tarefinha de casa e também vão corrigir questões com você. Ou seja, além de ver o conteúdo, você vai reforçar com a resolução de questões. Sem contar a grande super revisão na véspera do concurso do Banco do Brasil, que está marcado aí para 23 de abril de 2023. E em relação às mentorias, às aulas ao vivo, em relação à revisão, ao intensivo da revisão, acompanhe aqui, acompanhe o Fox Concursos, acompanhe as informações para ficar por dentro das datas, horários e tudo mais. Fica tranquilo que nós vamos informar você. E vem um bônus ainda. Além de adquirir estes cursos, é o melhor, além de ter acesso a estes cursos, adquirindo o BBF Fox Total, você também vai receber bônus VIPs, bônus exclusivos, como, por exemplo, a resolução de 1080 questões de língua portuguesa feita ao vivo. É, você vai poder aproveitar e firmar bem este conteúdo, já que língua portuguesa tem um número expressivo de questões e o valor das questões também é diferente. Também vai ter acesso a simulados, para você reproduzir as condições reais de prova e conseguir se preparar do jeito certo. E a resolução de questões ao vivo também das outras disciplinas que os nossos professores vão fazer. Eu sei que você deve estar curioso com isso aqui, né? Sobre a correção da mentoria discursiva. Pois é, eu deixei isso para o final. Além de ensinar você como fazer uma boa redação, o nosso professor também vai selecionar algumas redações e corrigi-las para os nossos alunos. Lógico, preservando a identidade do autor, mas mostrando aí modelos do que deve ser feito e o que não deve ser feito para que este concurso seja o concurso que vai mudar a sua vida, dependendo da sua aprovação. Mas para a sua aprovação, nós estamos juntos, estamos de mãos dadas e vamos levar você por este caminho para que você consiga perceber que não é difícil conquistar uma vaca. desde que você estude do jeito certo, desde que você estude com disciplina, desde que você estude com compromisso. Então aproveita, venha com o Fox Concurso, que eu tenho certeza você não vai se arrepender. Forte abraço e bons estudos!